Olá pessoal, quero pedir para vocês para que assistam o meu novo vídeo na próxima terça-feira, dia 23 de julho. Trabalhei em cima deste vídeo por cerca de dois meses. Conto muito então com o apoio de vocês. Então pessoal, vou comentar um projeto novo que eu iniciei agora, onde eu consegui, com o Mr. M das Mimeaturas, disponibilizou este PDF. Ele construiu com chapa de calha de 1mm. Como neste momento não tenho este material, eu fabriquei com chapa em alumínio, usado na fabricação de jornal. Esta chapa de alumínio é mais fina. Este material é menos resistente, mas inicialmente foi um teste para ver como ele ficará. Pretendo futuramente, quem sabe, instalar um dos meus futuros motores que eu irei apresentar para vocês neste vídeo. Um futuro projeto. Estou na fase de fazer este capô. Também agora estou desenvolvendo um chassi para reforçar, já que este material é muito fino. E em seguida, as rodas e os demais processos. Não posso garantir até quando este projeto ficará pronto, mas estive aqui interessado em compartilhar com vocês. Além disso, também construí este motor, que foi uma decepção. Onde na sequência, irei apresentar o seu desempenho, que meramente chegou aos 1.400 RPM. Porém, nesses dias, minha filha tirou um colchão em cima dele. E podem ver o que aconteceu. Aposentadoria. Inicialmente, eu adaptei 15 CDs para ter um volante mais pesado. E reforcei este virabrequim com um raio de 2.5mm, onde eu costumo usar um de 2mm. Porém, sem êxito. Ainda não identifiquei ao certo por que o motor não atingiu maiores rotações, onde o objetivo era 2.000 RPM. Mas acredito que seja em função deste joelho de 20, que deveria ser um de 25 para maior fluxo de ar. Então, vamos lá. Como podem ver, já estou separando o material para a confecção de um novo motor Stirling modelo Alfa. Inicialmente, este aqui será para seringas de 3ml e este para seringas de 5ml. Será um novo estilo de fabricação que eu pretendo confeccionar. Aqui estou em mãos de uma seringa de 5ml. Porém, ela está travando, porque ela foi usada para a medição de tina. Além disso, também tenho esta seringa de 3ml. E também terei que fazer alguns reparos para ver se a mesma perde este atrito. Os seus devidos tubos de ensaio, que serão o cilindro quente. 2 peças de toca-fita, que serão parte do vira-brequim. E 2 cabeçotes. E 2 peças de toca-fita, que serão parte do vira-brequim. E 2 peças de toca-fita. E 3 peças de toca-fita, que serão parte do vira-brequim. E 3 peças de toca-fita.